E aí chat porra é uma sumida forte aí não entendeu E aí gente escorregou aí galera porra eu pensei muito essa semana aí de parar com as live mano falando sério mesmo eu sei de demais mano e vocês estão ligados que o bagulho tá doido de de porra é tipo várias e vários fatores galera vários fatores tá todo mundo chateado com a Twitch não vou saber meu poxa eu vou mentir eu tava com saudade de vocês também e me dá me dá saudade me dá tudo sabe eu conheço caralho oi foi oi chat foi um negócio assim mexeu com não só comigo com um monte de gente deu essa bem essa aqui no meu caso eu dou oi para esse menino aqui como é oi oi a gente estava no flow na sexta o alianco comemorando a gente saiu de lá foi comemorar porque a gente conseguiu no crowdfund mais de cem mil em um dia Boa noite querido TMJ um dia 7 e tinha 59 dias restantes e ia ser dois meses de campanha para todo dia eu era para tá aqui hoje falando galera galera vamos apoiar galera galera vamos apoiar e mano eu acordo num pesadelo e eu tô ainda com os reflexos desse pesadelo até agora isso não vai mudar muito não e o Ryan Dias ali tá porra tá vendo o DVD da Xuxa e eu não sabe nem que eu tô falando tá ligado aí por isso que eu preciso eu precisei dar um tempo mano precisei dar um tempo minha cabeça tá ligado eu peguei lá eu peguei lá a casa nova eu peguei lá eu peguei lá a casa nova eu peguei lá eu peguei a casa nova tá ligado mudança total de vida mudança total de vida chat ai Podee você daqui eu peguei ali selv・não mas eu peguei lá eu peguei lá... e aí naquele sábado eu acordei naquele pesadelo maluco Comprou uma mensagem. Quem sei se me expressou bem naquele vídeo. Um presentinho para você na casa do videogame. Vou lá buscar meu loot às 10 horas da manhã. Vou ficar muito feliz se aparecer para te entregar pessoalmente. Se não vou deixar com o Tiusa. Qual presente? Deixa eu... Porra, tô zoando aqui, mano. Mas o assunto é sério, chat. E pior, que quando a chinela canta, eu começo a rir, mano. Eu começo a rir de nervoso, chat. Aí ninguém me leva a sério, mano. Eu fiquei muito triste. Não vou mentir para você, não. Primeiro pelo falecimento. E segundo pelo tudo que aconteceu, entendeu? A gente teve que demitir todo mundo, mano. Não quero mais falar desse assunto, não. Esse assunto tá me incomodando demais. Tá ligado? Aí como? Depois disso, minha cabeça quebrou. Deu uma quebrada. É muito ruim. É muito ruim, cara. Saudade de quando... Sabe? Sem... Porra, sem youtuber streamer é fácil demais, mano. É muito ruim fazer... Porra. Mas fazer o quê, né? É coisa de gente grande. Né, chat? É coisa de gente grande, pô. Ai, por que que... Por que que eu tô pensando em parar de fazer as lives? Mano, porque eu tô desanimadão. Tá correto mesmo, pô. Tipo o Afeganistão e só da tropa do ratão. Nego te ver feliz e muito bom. Mas tu faz parte das nossas vidas. Te amo, Nego. E tipo, a Twitch tá quebrada, mané. Tá ligado? Não é só eu que tô... Mais alguém tá falando a Twitch? Tipo, tá falando que a Twitch tá ruim. O dinheirinho tá bem cascado, tá caindo porra nenhuma. Tem mais alguém ou é só eu? É só eu? Tá pra saber, Nego. Alguém escorregou o Prime. 18 meses. Todo sucesso do mundo pra você. Apesar dos altos e baixos da vida. Estamos todos aqui com você. Tamo junto, Nego. Como eu disse no Flow. A vida não dá volta. A vida é capota. Alguém escorregou o Prime. E capotou o grandão. Capotou o grandão, meu parceiro. Puta que pariu. Porra. Animo. É mesmo? Ainda tem essa porra. Animo foi de F. Vai voltar uma galera pra Twitch. Que, né? Twitch é casa de moribundo. Deu ruim? Vai pra Twitch. Entendeu? Deu ruim vai pra Twitch. Twitch é casa de moribundo, porra. Alguém escorregou o Prime. Não é um chatinho. Salve, Ratão. Cheguei a pouco tempo e tô curtindo demais suas lives. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Porra. Às vezes eu fico pensando, caralho, podia ter aceitado aquele contratinho lá, né, moleque? Qualquer coisa, só volta pra Twitch, porra. Alguém escorregou o Prime. Né, não? Salve, Little Jeff. Sei que está complicado, mas não desista. Você me ajuda muito nos piores dias. Tchau. Tchau.